caramba esse carro tá fumando em e e e e e e e e SBK BR Pode deixar Vira lá depois Dá uma tirada Ela tá fria Vou sair ali Pra lá Vai pra lá Não, pra cá Mas o corte de giro dela Não é muito Chega, chega Falou, falou Tchau, tchau Falou Não, não, não Não E aí Oi Caralho Valeu Que ano que é? 2008 Parabéns, hein? Oi Que linda Valeu, valeu Sem palavras Deixa eu fechar a vela Valeu Crédito Não preciso não, valeu Nossa, mas é muito mais bonito, cara É, eu prefiro ela também É o mesmo, cara Muito, muito, muito mais bonito Nossa, louca tona mesmo E aqui é difícil, né? Hã? E aqui é difícil ver, né? Isso, é triste mesmo que eu achei Fiquei impressionado Tive que descer do carro pra ver Caralho Eu, particularmente, nunca vi É sério? Nossa Meu Deus Meu Deus Caralho Tô indo nessa Parabéns, Ju Falou Valeu Tô indo nessa Tô indo nessa A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.